Cleusa admite que já ficou muito tempo sem procurar um ginecologista. De vez em quando eu faço, mas eu vim aqui e agora eu estou voltando, retornando para mostrar os exames. Fabiana também diz que os cuidados com a própria saúde só ficaram mais frequentes depois que engravidou. Falta de informação também, mas mais por causa desse sistema aí, porque é horrível. Para você conseguir marcar uma consulta, meu Deus, você tem que chegar morrendo praticamente para conseguir uma consulta. Com a Antônia e a Francisca é diferente. Elas estão sempre em dia com as consultas, exames e os cuidados com o próprio corpo. A minha mãe sempre me aconselhou muito a ir de ano em ano a fazer preventivo, transvaginal, para evitar doenças, inflamações. Desde os meus 12 anos de idade eu sempre cuidei. E isso é importante? É muito importante para nós mulheres principalmente, né? Uma pesquisa da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia revela que 5 milhões e 600 mil mulheres não costumam ir ao médico com frequência. 4 milhões nunca foram ao ginecologista e outras 16 milhões não passam por uma consulta há mais de um ano. Eu acho que é um pouco falta de informação. É claro que também a gente tem, a mulher às vezes tem o receio de procurar, né? Ela deixa às vezes para procurar quando ela precisa, quando às vezes teve uma gravidez, alguma gravidez indesejada. Outro dado preocupante é que a maioria das mulheres procura o médico pela primeira vez depois dos 20 anos de idade e quase a metade delas quando já está com algum problema de saúde ou por causa de uma gravidez. O ginecologista diz que a primeira visita ao médico deve acontecer ainda na pré-adolescência, de forma que a menina comece a ter orientações sobre métodos contraceptivos e prevenção de doenças. Hoje a gente já tem disponível aí a vacina do HPV, que é uma doença sexualmente transmissível e que precisa ser prevenida, já pode, através da vacina, ser orientado para que a adolescente procure, né? Ele alerta ainda que o acompanhamento anual é importante para a preservação da fertilidade. Depois dos 40, há necessidade de exame de mama anual para prevenir câncer e após a menopausa, o médico vai orientar a melhor forma de fazer a reposição de hormônios. Uma parceria que é para a vida toda. E é importante a gente falar que a relação do ginecologista com a paciente, quando é bem estabelecido, isso é muito importante. Porque é um médico que a paciente vai ter para o resto da vida, né? De confiança. De confiança. E que vai passar por todas as fases da vida dela, da adolescência, quando ela estiver mais madura, né? Na fase da vida reprodutiva e depois quando vem a menopausa.